Atenção foi dada a partida para a British Cup Tour de 1987, a nossa viagem no sonho do tempo. 2.400 metros na grama, vai tomando a primeira colocação ligeirinho, Great Communicator. Vai tirando um correnteiro e vai abrindo dois corpos de vantada para si. Harry Lewis aparecendo em segundo, um correnteiro viu passo em terceiro, um correnteiro teatral corre em quarta, cabeça subindo em quinto, storming, luz e correnteiro em revirica em sétimo, Fizek, o oitavo, o lesbio ordenando, vilestar corre em décimo, depois o trampolino, Lewis Legrand, Alton Glitter, siga o príncipe da meia, vai entrar pela primeira vez pela reta e segue ponteando, o Gabriel, Great Communicator, vai tirando dois e três, Lóquio, uma nadinha para trás, pelo lado esquerdo vai tirando três, quadra e cinco, segunda colocação, si, Harry Lewis, terceira colocação, um correnteiro em quarta, um correnteiro, dois e três, em terceiro, D'Adregal, também vão cruzando o espelho da primeira passagem, na ponte do Gabriel, Great Communicator, tem dois e três corpos de vantada, bridge, the script tour, fim de 1987, Great Communicator, vai encerrando o caminho, mantém dois e três, quadra de vantagem, segunda colocação, corre o cavalo, si, Harry Lewis, em terceiro, bem par, D'Adregal, cada vez mais próximo, agora em quarto, na quinta colocação, corre Swinke, na sexta colocação, Storming, Lewis, depois o Fizek, Refrig, a vilestar, lesbio, de tampolino, Lewis, de grande, Alton Glitter, o círculo do príncipe, trabalham terminando a curva da esquerda, segue ponteando, o cavalo, Great Communicator, tem três, quadra e cinco, quadra de vantagem, se, Harry Lewis, mais próximo, agora em segundo, três, quadra do primeiro, para o segundo, dois, quadra do primeiro, para o segundo, o cavalo, segundo, vem se aproximando, primeiro, vai entrar no meio, corre o inteiro, Great Communicator, seu rei, Lewis, passa por dentro, e vai tentando a primeira colocação, Sigeru, Lewis, vai tentando a primeira, e por fora, D'Adregal, vão buscando, D'Adregal, lá por fora, toma a ponda, Sigeru, Lewis, leão, correndo em segundo, pelo meio, Great Communicator, agora corre em terceiro, na quarta colocação, vai correndo o cavalinho, em quarto, trampolino, trampolino, melhorou para a quarta, quinta colocação, corre o cavalo, Lewis, de grande, trabalho entrando pela grande curva, na ponta, D'Adregal, por fora, cabeça, pescoço, levantada pelo cavalo, Sigeru, Lewis, por dentro, correndo em segundo, trampolino, em terceiro, Great Communicator, atrás, oi para a quarta, Lewis, de grande, quinto, a Lesbillor, em sexto, Vizek, em sexto, Sturman, Lewis, correndo o oitavo, Altanglito, em nono, vão se aproximando, da curva, chegada, D'Adregal, ponteiro, cabeça, pescoço, vantagem, com a laçãozinha, da cara branca, alçada das quatro, tomou a segunda, trampolino, contorna a curva, chegada, e entra, para o lateral, no brilho, desculpe, turf, 1987, trampolino, por fora, oitenta, na primeira colocação, D'Adregal, por dentro, se defende, os dois estão em paralelo, por dentro, D'Adregal, por baixo, trampolino, D'Adregal, trampolino, D'Adregal, trabalhando, por fora, trampolino, por dentro, D'Adregal, tem cabeça, pescoço, D'Adregal, na ponta, velho, vai, levou, D'Adregal, cruza uma parte, para a primeira colocação, para D'Adregal, segundo, trampolino, Vila Star, do século, do grande, torno de luz, os amantes, vamos aguardar o placar para a confirmação, de nossa reportagem. E agora, portanto, não.